Now it's all about Versace, you copy my style Now it's all about Versace, you copy my style Now it's all about Versace, you copy my style Tupac era talvez o único rapper da era do auge do gangsta rap que costumava usar uns panos de grife Isso ficou bem popular no hip hop após a morte dele, mas antes era ele que portava os panos da Versace Notorious Big era considerado um dos maiores fãs da Versace Tupac acusou ele de roubar seu estilo Já que o Big começou a usar aquele sunglass Medusa Versace toda hora nos seus clipes e shows Isso daí virou marca registrada dele Mas aí, quem vocês acham que copiou quem? Tupac ou Big? Quem lançou a Versace no hip hop? Pega a visão, hoje eu vou contar essa história pra vocês aí que é bem conhecida Então eu trouxe tudo resumido, bem editado, daquele jeito que vocês gostam Demorou? Quem quiser segue no Insta aí, vou deixar aqui embaixo E se não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o like pra fortalecer daquele jeito Ativa o sininho pra receber todos esses vídeos aí pesados logo que sair E era isso, mano, pega a visão aqui Então, o Big sempre foi conhecido por usar esse óculos Medusa Versace que eu falei Isso em inúmeras fotos, vídeos, shows Mas geral sabe que o Tupac foi convidado pelo próprio dono da Versace Pra desfilar num evento da marca que aconteceu em 96 em Milão Tupac acusou o Big de copiar seu estilo na música Hit Em Up Já que o Big usava e cantava sobre a Versace nos seus últimos dias de vida Sendo que o Tupac já andava com o dono da Versace antes do Big surgir Mas vamos por parte A fita é que a marca foi criada na Itália nos anos 70 Mas ganhou espaço no hip hop nos anos 90 Pessoalmente, entre Tupac e Big, só o Tupac era amigo do Gianni Versace Você com certeza viu o Tupac com o Gianni aí em algumas fotos Lá na época que o Tupac saía com a Madonna Então isso foi antes da prisão dele em 95 Após o Tupac sair da prisão e entrar pra Death Row Ele virou o rapper mais famoso do mundo, mano E por ser um dos rappers próximos do Gianni Versace e da irmã dele O rapper era acreditado como o embaixador não oficial da marca Você com certeza já viu algumas fotos do Tupac Com as famosas roupas da marca aí que chamavam a maior atenção Por sempre terem detalhes dourados Sem falar que era o único que recebia as roupas sob medida E os caralho, mano Antes mesmo de ser comum os artistas aí do rap receber permuta Sem falar dos vários convites exclusivos aí que ele recebia do Gianni Versace Como clássico desfile em Milão Então, o Tupac desfilou com a sua namorada aqui, Dada Jones Então ele aparece com aquele terno dourado da Versace Ela com o vestido rosa Realmente os mano roubaram a cena No final ele até cantou California Love, Agui foi louco Isso até então era inédito no hip hop O desfile foi em junho de 96 Somente alguns meses antes dele morrer Antes ainda, em fevereiro O Tupac usou um terno da Versace no Grammy Vocês lembram lá do momento que ele entregou um prêmio junto com a banda Kiss? Foi o retorno da banda Kiss e pá, eu acho Mas na história do hip hop, mano O Big colocou a Versace no mapa Justamente por causa do clipe On More Chance Que o Big usou aquele óculos de sol clássico Que ele sempre foi visto Essa música foi top 1 no Hot 100 E depois do vídeo As ruas ficaram loucas Querendo saber qual era aquele modelo Que o Big tava usando e qual marca era O óculos se tornou uma marca tão registrada do Big Que vendeu pra caralho por causa dele, mano E vende até hoje Se tu quiser achar o óculos aí é só pesquisar o óculos de sol Versace Notorious Big e vai aparecer esse óculos Aliás, a Versace atualizou e lançou o próprio óculos do Big em 2018 Então, ele foi visto novamente no clipe Hipnotize Com esse óculos clássico aí da Versace Ele também tava ostentando uma camisa de seda foda da Versace Sem falar dos vários shows que o Big foi visto usando óculos Ou algumas camisas de seda da Versace No grande auge da carreira dele Mesmo não sendo privilegiado como o Tupac Big era considerado o maior fã da marca Ele também ia aos desfiles Mas dizem que por causa da treta dele com o Tupac O Gianni Versace não curtia ver o Big usando a marca A própria Donatella Que hoje é a estilista chefe do bagulho Só foi comentar sobre o fanatismo do Big pela marca Anos após a morte dele, mano Já que ela era fechadona com o Tupac Tupac e Big foram os primeiros a frequentar esse desfile Que hoje em dia muitos rappers frequentam E com sua participação no desfile da Versace Milão Tupac se tornou o primeiro rapper a desfilar pra uma marca de luxo Depois do desfile o Tupac se dirigiu ao clube Hollywood Em Milão Ele fez uma performance lá Uma fotógrafa Esplanou recentemente umas fotos que ela tirou dele Logo que ele chegou E existe algumas fotos dele no clube Trocando uma ideia ali com o Rob Williams Foto com a própria Donatella E o homem tava vestindo um colete Versace Chamando a atenção legal Já o prof dele usava direto ao lado do Big essas camisas de seda aí da Versace E após a morte do Tupac e do Big Ele trouxe esse estilo pra gravadora Bad Boy Após aparecer de Versace na capa da revista Rolling Stones de 97 Realmente eram essas camisas aí que o Tupac usava direto, mano Se vocês pesquisarem Tupac e Versace Vai aparecer algumas fotos dele com essa camisa aqui azul dourada clássica Essas fotos são do dia que o Tupac usou essa camisa no clipe lá Rappers Baldo e Fowler Você já deve ter visto Então, o Tupac não só disse Agora é tudo sobre Versace Você copiou meu estilo Mas usou uma camisa foda da Versace no clipe Hit Him Up Três dias antes de ser baleado Tupac compareceu ao MTV Awards Usando seu medalhão Da eutanase a Laipa E por baixo do terno Uma Versace cabulosa Vocês devem lembrar que rolou até entrevista pra MTV Além do Tupac que morreu em 96 Big em 97 O próprio Gianni Versace foi assassinado em 97 E assim as três grandes figuras aí Importantes pra marca ser popular no Hip Hop No caso, o Criador E as duas pessoas que divulgaram demais Perderam suas vidas quase ao mesmo tempo E é isso, rapaziada Só vim trazer essa curiosidade pra vocês aí Que é bem conhecida Um resumo daquele jeito bem editado Bem resumido Tu curtiu o vídeo, deixa o like aí Segue no Insta aí Ativa o sininho Pros vídeos chegarem sempre pra tu E era isso, mano Tamo juntão, falou Eu fui Tchau 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 Tchau